O governador Ronaldo Caiado e o ex-deputado Daniel Vilela foram os primeiros a chegar à sede do Sindicato Rural de Jataí. Logo em seguida, chegou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Eles visitaram as obras do anel viário, retomadas em julho deste ano após 10 anos de paralisação. O objetivo dessa retomada é desafogar a BR-158, que passa pelo perímetro urbano de Jataí. Isso é um clamor total aqui da cidade. As pessoas querem que haja um transporte que não venha realmente interferir no dia a dia da cidade, num fluxo que tem hoje, como há poucos minutos dizia aqui o Daniel Vilela, que você ao sair daqui para Mineiro, você não consegue nem fazer cruzar um carro, tamanha quantidade de caminhões e carretas. No programa Renovação da Infraestrutura Rodoviária do Sudoeste Goiano, estão acontecendo várias obras. A revitalização do contorno rodoviário de Jataí, localizado na BR-060. A concretagem da ponte do anel viário na BR-158. Mais de 106 quilômetros de revitalização entre as cidades de Santo Antônio da Barra e Jataí. A restauração da BR-158, que liga as cidades de Caiapônia e Jataí. E também a conclusão de mais de 53 quilômetros da BR-364, conhecida aqui no Sudeste Goiano como Rodovia da Morte. Está sendo feita uma recuperação funcional da rodovia, hoje entregando 53 quilômetros até Portelândia. Mas na sequência a gente vai ter a concessão. A concessão vai trazer um investimento de uma monta muito maior. Aí a gente já está falando de duplicação, de recuperação estrutural. Essa concessão vai ser apresentada à sociedade em dezembro e a ideia é que a gente faça o leilão no ano que vem. Segundo a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, mais de 60 milhões foram investidos nas rodovias que cortam o Estado. Segundo o órgão, este valor é três vezes maior em relação aos anos anteriores. De acordo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, as melhorias também vão chegar aqui no Sudeste Goiana. A gente está fazendo neste momento as obras de recuperação. Então a gente vai entregar agora 53 quilômetros de recuperação até Portelândia. Então a ideia é que a gente faça a concessão de Jatai até Rondonópolis. Vai ser uma concessão importante. Vai trazer investimentos muito mais pesados, inclusive duplicação, porque é uma região que merece essa atenção. Nós vamos ter uma malha federal praticamente toda nas mãos da iniciativa privada.